Oi gente, meu nome é Cíntia e eu participo da turma 10 do curso do Manual do Cão Ideal. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Antes de conhecer o Rafa, conhecer o curso, eu tinha muita dificuldade com o meu cachorro em relação à agressividade. Eu não podia colocar a mão no pote dele, que ele vinha pra mim avançar. Qualquer outra coisinha que ele pegava, tentava tirar dele, ele não conseguia. Depois que eu comecei a assistir as aulas, eu percebi que quem tem que mudar os hábitos mais somos nós do que os cachorros. Porque quem ensinou todos os hábitos que eu considero errado dele, fui eu. Então, o Rafa apresenta de forma bem didática o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer. E são vídeo-aulas muito explicativas, muito bem separadas, pra cada etapa que a gente tem que seguir. Desde o princípio até uma coisa mais avançada. Então, é muito legal como ele apresenta todo o curso. E não só isso, também, o suporte que ele dá online, tem as aulas ao vivo, ao vivo. Então, muita coisa mudou de três semanas pra cá, eu já consigo pegar a ração na minha mão. Quem tiver oportunidade, faça, porque é um divisor de hábitos, tanto seus quanto do seu cachorro.